Essa aqui é a rua Darcy João Bianchini, que fica entre os bairros Jardim União e São Sebastião. Nós estamos aqui em uma área verde, tem muita mata, árvores e também, olha só, como vocês podem ver, muito lixo. Esse foi o motivo que o João Carlos chamou a nossa reportagem. O João é morador do bairro São Sebastião e, na verdade, a situação está bem difícil aqui. Até nesse ponto onde nós estamos, tem um mau cheiro, cheiro de animal morto, né? E fala um pouquinho, então, desse apelo aqui que você chamou a nossa reportagem, dessa situação. O pessoal joga muito lixo aqui e realmente está bem complicado, né, a situação? Sim, mano, está. Primeiramente, bom dia. Está complicado a coisa aqui porque o pessoal não tem consciência, né? Tu vê que um lixo desse aí tem lixo aí que leva muito tempo para se decompor, né? É prático, é bicho morto, tem coisa que eles podem pegar e colocar no fundo do quintal, queimar, mas não. Vem e jogam tudo aqui, né? Então, isso aí é complicado porque aqui, não vou dizer que aqui em São Sebastião não tem alguém que às vezes vem aqui e jogue, mas é muito difícil. A maioria, o pessoal que vem do bairro Minunião, vem gente do Jardim União, vem até lá da rua do, como é que é o nome? Da Mineira, já teve gente que estava jogando lixo aqui. Pessoas de outras comunidades, então? Comunidade, de primeiro eles jogavam ali atrás do outro. As ali andaram trancando a jogação de lixo deles, eles pegaram e daí acharam essa estrada aí, então é tudo aí. Isso tem um carro que, de vez em quando, queima, um morador dali, ele taca fogo para terminar o lixo, né? E a prefeitura vem e tira, mas está tudo isso aí de novo, como tu vê aí. Eles fazem, a prefeitura faz o serviço deles, não vamos dizer que não façam, eles vêm aí e tiram. Mas eles estão colocando tudo de novo como se nada... Mas infelizmente a população mesmo, outras pessoas de outras comunidades, vêm e colocam novamente o lixo aqui. É, 80% das outras comunidades que vêm jogam aqui. E isso aqui, para nós, é uma mão na roda, né? Para quem trabalha lá para aquelas bandas lá do Rio Mania, para aqueles lá, para o centro, até para o centro, porque aqui é um fluxo de pessoas, tanto de a pé, de bicicleta, moto e carro. Tem bastante passagem aqui, o pessoal usa bastante essa estrada aqui. Bom, mesmo sendo uma estrada de chão, aqui é uma área verde, né? Tem muita árvore, como o seu João falou, tem bastante movimentação aqui também, passa muita gente. E no caso, então, o apelo que a comunidade faz aqui é que haja uma fiscalização, né? Já que é feita uma limpeza, periodicamente, que o senhor falou. Mas infelizmente o pessoal vem e ainda deposita lixo aqui sempre. Sim, e eu peço até para o pessoal que mora aqui no bairro, se verem gente do outro bairro aqui jogando, pessoal. Então, fale, não deixe jogar. Pegue, mande jogar no bairro deles, porque para nós fica feio isso aí. E outra coisa, isso aí serve para a nossa saúde. Para a natureza também, a natureza agradece, está limpinho, né? Como tem bastante árvore aí, que nem vocês estão vendo, verde. Então, é muito importante isso aí. Agora, isso aqui está horrível, né? Nesse ponto aqui onde nós estamos, eu vi aqui dois animais mortos, né? Tem dois animais aqui, pelo menos aqui por cima, né? Que a gente sabe. É frequente o pessoal vir jogar também animal morto aqui, ou até mesmo o senhor João estava falando, que muitas pessoas vêm abandonar filhotinhos aqui também, né? Sim, teve uma vez que eu peguei um filhotinho e levei para casa, mas daí não se criou, morreu. Abandonado aqui. Aqui tem, tem bastante animal que eles vêm jogar aqui morto. Fora o que já se decompôs, né? Os urubus vêm, olha lá, lá tem ossada de animal que já jogaram, com certeza já se decompôs, né? E então eles abandonam bastante, é saco, eu jogo dentro de um saco, pego e jogo aí, coisa e tal, coisa de bar que eles vêm trazer, ó, que nem carteira de cigarro, eu jogo. Então, quase 90% eles vêm de outra comunidade para jogar aqui, ó. Então, eu estou falando isso, se o pessoal vê ele do bairro, porque isso aqui fica ruim. Às vezes eles pensam que é o pessoal do bairro, não é. O pessoal do bairro, não vou dizer que tudo, não tem alguém que vem aí, de vez em quando joga um lixinho aí, coisa e tal. Mas é, 90% é do outro bairro, que vem jogar aqui no nosso bairro o lixo, fazer isso aqui. E não, e outra coisa, respeitar o terreno, né? Porque o terreno com certeza tem dono. Só que mesmo que não tivesse dono, se fosse uma área verde, não podia estar jogando isso aqui. Tem lugar para pôr esses lixos, né, Mano? Destinação, né? Com certeza, e tem a coleta de lixo e tal, e o pessoal infelizmente ainda joga aqui. Vou pedir para o Carioca vir aqui, a gente está vendo várias imagens, porque na verdade, assim, aqui tem de tudo um pouco, né, João Carlos? Tem de tudo um pouco. Aqui tem móveis, a gente vê que tem muitos móveis mesmo, armário, cadeira, tem até um sofá ali na frente, tem, eu acho que é uma cama ali, não sei o resto de uma cama, piso, azulejo, o pessoal joga de tudo aqui mesmo. Tudo, aí é tudo, é sofá, tem cama mesmo e banho, que nem desultado, né? Tem roupa, tem sofá. Tem até uma televisão velha aqui também. Tinha fogão, tinha fogão, mas o pessoal vem aí e cata, alguma coisa que dá para reciclar, que tem coisa que dá para reciclar, né, e vender, eles vêm aí, porque esse catador catorna. Então, o tamanho do cachorro morto está ali, tudo isso? Então, tem de tudo um pouco, infelizmente, né, a falta de respeito, até com a natureza e com as pessoas que passam aqui, né? Então, realmente, como o seu João Carlos falou, é uma estrada de chão, mas tem a movimentação, o pessoal corta aqui essa rua para ter acesso a outros bairros também, e se depara com esse lixo aqui, nós estamos aqui, a gente vê que tem dois animais mortos aqui, até tem um cheiro bem forte, e aí fica esse apelo da comunidade, né, para a consciência das pessoas jogarem realmente o lixo no lixo para ter a destinação correta, e até uma fiscalização, né, uma fiscalização mais evidente, assim, da prefeitura, de algum órgão público para que seja punido quem faz esse tipo de coisa aqui. Sim, justamente, porque o pessoal que joga esse lixão aí na veira de estrada, se algum órgão público, alguma fiscalização pegasse no ato jogando, fizesse catar, eu queria ver se isso ia fazer mais, né? Então, não ia fazer mais, o negócio é o pessoal ter consciência, né? Porque isso aí é que nem eu disse, isso aí para a nossa saúde é terrível, isso aí. E a natureza também. Hoje tu vê essas enchentes nessa cidade grande aí, tudo por quê? Por causa de lixo, práticas, essas coisas. Aqui, graças a Deus, não tem esse tipo de coisa, mas isso aí é horrível para o pessoal do bairro, né, Natália? Ô, Manoel. Olha, às vezes o cara fica até sem palavra, o cara fica meio envergonhado de estar morando no bairro e ser desse jeito, sendo da outra comunidade que vem jogar as coisas aí, né? Então, tá certo, seu João Carlos, morador do bairro São Sebastião, aqui em Criciúma, falando um pouquinho, então, da situação aqui, desse local, rua Darcy João Bianchini. Muito lixo aqui, na verdade, o pessoal também joga animais mortos, como ele falou, tem muita questão de móveis velhos, roupa, tem até pedaços de concreto lá também, então, tem de tudo um pouco, também restos de construções que o pessoal vem jogar aqui, né? Então, infelizmente, essa é uma situação que tem preocupado a população, essa rua aqui, apesar de não ter nenhuma residência, mas tem bastante movimentação, e fica esse apelo aqui dos moradores. É, fica esse apelo, tu veja ali, ó, lixo, esses ali, era lixo que era para estar numa coleta, para estar ali onde tu vai jogar, velho jogar aqui. Então, eles preferem não deixar para o pessoal coletar e vem jogar na beira da estrada. É, a consciência, que eu digo, a consciência do povo, né? Se todo mundo tivesse consciência, um pouquinho só, que bastava, eu garanto que ia ser bem melhor para todo mundo, né? A gente ia viver muito bem, sem agravação na natureza, nossa saúde também, porque isso aí queira ou não queira, a gente, né, passar aqui, agora nós estamos usando máscara, porque é permitido nós usar máscara, mas e quando não é, tu passa aí aquele cheiro velho horrível, é, bicho, agora no verão, nossa, meu Deus, é terrível. Então, que o pessoal seja dentro de consciência, né? Então, o pessoal lá, de lá, dos outros bairros que vêm jogar aí, jogue lá no bairro de vocês. Não venha jogar no nosso bairro aqui, porque no nosso bairro nós queremos ver ele bonito, limpo, não queremos agravar a natureza, nem a saúde de ninguém. Jogue para lá, então, se quer jogar assim, que jogue lá no bairro de vocês. Então, vem jogar aqui no nosso bairro. Certo, obrigada, João Carlos, morador do bairro São Sebastião. Então, fica aqui registrada essa informação aqui no Linha Verdade, bairro São Sebastião, em Criciúma. Essa aqui, rua Darcy João Bianchini.